Sonho, busque o seu sonho, realize o seu sonho. Na Aliança e Casas Pré-Fabricadas, você vai morar do que é seu. Casas Pré-Fabricadas, pode ser a sua primeira casa, pode ser a sua segunda casa, na praia, no campo, na cidade. Aliança e Casas Pré-Fabricadas, Ângelo, é a solução. Isso mesmo, Fábio. Somos a solução para realizar o seu sonho. Você está procurando uma empresa com qualidade, segurança, preço justo, para você poder realizar esse seu sonho, sem estresse, garantia da entrega da sua casa 100%. Só este ano, Fábio, já entregamos mais de 45 casas. Então, é assim, assinou o contrato, a sua casa está na mão. Do jeito que você sempre sonhou, o seu projeto perfeito, aqui a gente tem uma assistência muito boa para isso também, Fábio. Pois a gente, com a experiência de conhecimento que nós temos, nós ajudamos você a posicionar ou fazer a sua casa da melhor forma possível, para que você não se arrependa. Porque a importância, você está comprando uma casa, você não pode trocar ela amanhã. A casa é algo que você tem que pensar com muito carinho, ter muita atenção, para que a sua compra seja perfeita. É assim que você vai ser feliz para o resto da sua vida dentro desse seu novo lar, Fábio. Sonhe, busque, realize. Aliança e Casas Pré-Fabricadas tem para você a sua próxima casa. Ligue para Aliança e Casas Pré-Fabricadas pelo WhatsApp 98820 9090. 98820 9090. É Aliança e Casas Pré-Fabricadas. E aqui, você pode financiar e precisando de uma pequena parte, pode fazer direto com a empresa. Isso mesmo, Fábio. Se você, para realizar o seu sonho, precisa de uma parte. Para isso, a gente consegue fazer direto pela empresa ou a gente também trabalha com o Banco da Crédito, onde você consegue financiar até inteiro o seu sonho da casa própria, Fábio. Aliança e casas pré-fabricadas. Afinal de contas, você merece morar do que é seu. Fábio.